Participe da programação da nonagésima festa de São Pedro, padroeiro de Pato Branco. De vinte a vinte e oito de junho, novena de São Pedro, com o tema geral, Mestre, em atenção a tua palavra, lançaremos as redes. De vinte e dois a vinte e nove, festejos em geral, a partir das catorze horas. Dia vinte e seis, almoço italiano, e vinte e oito, leitão assado, a partir das onze e trinta. Dia vinte e nove de junho, festa de São Pedro Apóstolo. Oito horas, carreata com a participação das comunidades, seus padroeiros e do Clube de Veículos Antigos de Pato Branco, com benção dos carros, às nove e trinta. Missas festivas, às dez e dezenove e trinta. A partir das onze e trinta, churrasco. Às dezoito horas, bingo eletrônico, com transmissão pelas redes sociais da paróquia. Celebre nosso padroeiro São Pedro, participe!